muito bem agora eu vou preparar vou mostrar pra vocês é como vocês vão preparar o software é o pendrive para você dar o boot e pelo sistema da hd clone você fazer as cronagens de hd e ssd ssd para ssd para hd hd para ssd e vice-versa ele tem muitas ferramentas pode fazer crone de partição crone muitas ferramentas mas o básico vou mostrar hoje que é você fazer a cronagem e agora primeiramente fazer a preparação tá então o que você precisa você precisa de um pendrive pode ser até de 500 mega porque a iso do hd clone é pequena tem apenas 46 mega vai precisar do iume vou conectar o pendrive no computador neste momento está aqui é a unidade e pronto temos o pendrive a iso do hd clone e o iume vou executar o iume então vou aceitar logo aqui no início você vai mostrar a escolher a unidade então nesse caso é a unidade e confere a letra né então unidade e unidade e para você não formatar a unidade errada feito isso você vai selecionar aqui a fat32 format e tá ou vai formatar aqui vai você mudar de acordo com a unidade que você escolheu então você vai marcar e formatar agora você vai selecionar a distribuição então nesse caso hd clone só que a ilme não tem o hd clone na sua lista então o que você vai fazer você vai descer vai passar por outras distros vai descer antivírus tools até você chegar aqui a system tools aí você vai selecionar aqui ó o sf clone diz que crony tu tá é só ser essa daqui ó sf clone diz que tu então vai selecionar vai marcar que a show ao iso vai mostrar todas as risos que que tem né porque se você não marcar aqui ele vai ficar procurando aquela isso que você da a osf clone mas não temos né eu só vai marcar que achou isso porque você só ali a iso independente de qual isso que for né de qual crony que é então só clicar aqui em browser vai selecionar vai ver aqui aonde que a iso tá né nesse caso é isso tá na área de trabalho vai clicar em abrir e logo em seguida clica create vai abrir essa tela né te avisando que vai apagar tudo né então você clica aqui em sim sim e ele vai agora preparar o pendrive com a iso da hd clone como a iso é pequena a cópia é muito rápido ele vai levar mais tempo preparando o pendrive com o sistema do iume do que em si cronar vou passar isso então ele tá preparando o pendrive pronto concluído você viu que ele levou mais tempo preparando aqui o diz que parte né preparando o do pendrive verificando limpando até copiar então próximo aqui tá perguntando se eu desejo adicionar mais alguma iso então não e finish pronto hd com o pendrive é preparado com hd clone agora é só trabalhar muito bem o procedimento é muito simples basicamente eu preciso aqui de mais um cabo de dados sata vou colocar aqui no conector pronto esse ssd aqui vai ser a fonte a origem da onde vamos cronar o som pressional aqui são os ssds a qual eu vou fazer vai receber né a cronagem vou conectar aqui o cabo de energia e o cabo de dados então ele vai ficar deste lado aqui então aqui munido com o nosso pendrive com o sistema vamos conectar aqui uma porta usb uso aqui um a ferramenta poder ligar a placa-mãe pronto a cronagem é ligada aguardar vou apertar aqui o botão del algumas vezes para poder acessar o setup dessa placa-mãe ok pronto nesse caso aqui eu estou utilizando o boot no modo ufi para poder inicializar aqui o pendrive eu vou inicializar pelo modo legacy dependendo você não vai precisar fazer isso na sua placa tá não há necessidade bom não há necessidade isso vai depender se você não conseguir inicializar é verifique esse detalhe do 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 o f e eo legacy tom vou fechar aqui ó f10 e salvar ele a máquina vai inicializar novamente lembrando isso que eu estou fazendo é na circunstância que essa placa-mãe exige fazer isso tá bom eu tenho que alterar aqui para poder selecionar o ele inicializar pelo pendrive quando eu faço isso ele não inicializa pelo 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 ssd ele vai inicializar pelo pendrive então conforme criamos aqui utilizando o iumi né então basta aqui ó system tools enter agora hd clone enter aqui ele vai inicializar ele tem essa contagem aqui de 5 segundos a start mirais cimob x64 tá inicializando o legal que a interface ele é bem intuitiva e você vai utilizar praticamente essa parte aqui ó clone tá eu vou mudar a câmera aqui pra a imagem ficar melhor pronto essa interface ó é o hd clone x3 free edition aí aqui ó você vai aqui na parte de clone você vai em smart copy e smart copy algo muito importante eu não mostrei aqui eu ia fazer isso é sem o hd que vai receber o ssd perdão que vai receber o seu operacional eu instalação deixar somente a origem é aquele que vai ser clonado aqui é muito importante ó aqui no sol ser que é a fonte né dos dados você tem que tá vendo ó os dois ssd ssd são iguais e agora qual deles que é é a origem e qual vai ser o destino entendeu entendeu isso é muito importante por isso é bom você inicializar o sistema só com aquele é com ssd que vai ser clonado aqui que você instala o sistema tudo correto e vai ser clonado aí ele você vai saber aqui ó se os ssds forem iguais forem iguais então tá vendo eles são da mesma marca mesmo modelo a única coisa que muda aqui é o final ó e agora é um é 59 o outro é 61 eu sei que 59 é a fonte a origem eu preciso você fazer inverter pegar o ssd que tá vazio entre aspas né digamos assim sem dados e passar por cima daquele que está com os dados corretos ou até mesmo esse aqui é um um ssd que você não formatou e deve aí você inverte aí tristeza né então eu sei que essa é a origem agora vou selecionar o destino então tá aqui ó é o 61 ok então só inicializar aqui ó clicar em start continue olha a velocidade é dessa cópia é muito rápido eu vou focalizar aqui é muito rápido mesmo ele clona muito rápido lembrando que você pode clonar do menor para o maior né é o mais indicado então ele tá copiando a uma taxa de 390 megabytes por segundo então é muito rápido se a gente for colocar em um temporizador né para a gente ver quanto tempo ele vai levar para fazer essa cópia eu acho que não dá nem 5 minutos e se for só eu não poder formatar deixar tudo uma hora e meia então é muito rápido mesmo então vou mostrar aqui para você a cópia sendo realizada lembrando que esse programa vai estar disponível para você realizar o download beleza é da hd clone eu uso ele há muitos anos a interface dele era azul era diferente então essa nova interface é fácil tem vários recursos eita sai gato o gato tá meio alterado hoje né aí pronto ó é cópia realizado com sucesso tudo ok então só vem aqui ó aí você aqui no canto direito você clica e ou seja desligar o computador tá tudo bem tá tudo bem hoje você tá meio peralta hein pelo nome de deus já volta atenção para você tá deixa eu fazer essas 20 cópias tá somente então vamos lá agora eu vou tirar aqui o o pen drive é olha que interessante eu vou tirar o cabo esse é o a fonte certo vou tirar o cabo aqui ó o cabo dele o cabo sata e vou deixar esse aqui que é o que acabou de receber então vou inicializar só que eu tenho que fazer aquela mudança de do legacy para o efe o efe aguardando aqui a inicialização tá tudo bem não conversa comigo aqui aqui a inicialização dessa máquina é uma lerdeza mas depois que sai dessa tela aqui ó é rápido pra caramba esse i3 aí ó muito bom i3 de décima geração tá bom montando pra você pronto vou alterar aqui ó boot sair aqui do legacy e para o efe efe aperta f10 yes salvo e ele vai inicializar ó atenção ó esse aqui esse o primeiro ssd que está desligado ó cabo desligado só está só está o ssd que recebeu os dados vamos ver se vai dar tudo certo agora só aguardar aqui muito bem agora vamos ver se aguardar vamos ver se deu certo pronto ó inicializando ok ó ssd desligado ó agora aqui só digitar a senha pronto praticamente não tem que ele não vai se adaptar é tipo instalar drive de placa por exemplo teclado não está tudo instalado está perfeito a única coisa que eu tenho que fazer é o que? alterar o nome da da do computador então vou clicar aqui sistema renomear então ele está fc01 vou colocar fc02 avançar avançar reiniciar depois então ele vai alterar aqui vamos reiniciar já né ok ok pronto funcionando perfeito vou fazer isso no próximo no próximo no próximo aí depois que eu tiver os 20 ssds formatado né que eu vou renomear vou colocar uma etiqueta né uma demarcação para você ver qual que é do pc1 do e64 eu já começo a pegar as placas a mão e montar o kit e ligar e aí eu vejo se tem memória com problema se é tudo funcionando tudo certinho aí eu fecho tudo de novo e aí eu levo no cliente para poder instalar todos esses novos kits atualizando os computadores do cliente bom então sistema inicializando o que 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 o Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal